Hoje nós vamos trazer uma história de inspiração, muita inspiração, portanto fique no vídeo porque você vai aprender muito e a ser muito mais forte se você der ouvido a essa mensagem. Vamos falar também ainda mais um pouco sobre Daniel. Daniel na cova dos leões é uma história muito conhecida, o problema é que as pessoas conhecem a história mas não aprendem com ela, porque muitas das coisas que a história ensina ficam um pouco camuflada e se você não presta atenção, se o Espírito Santo não te acordar você não vê. Então vamos ver, vamos entender aquilo que muitas pessoas não vêem. Quando você nem sabe se Deus está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Nós temos muitos exemplos bíblicos, mas nesse caso não vamos citar esse. Daniel não precisamos contar a história por causa que todo mundo já conhece, ou pelo menos quase todo mundo, e os que não conhecem, nunca leu, mas já viu falar. Daniel foi por ser fiel ao seu Deus e entre os seus companheiros, teve alguns ou muitos que tinham inveja dele e queriam dar cabo dele, mas de maneira que não queriam matá-lo propriamente porque seria um crime, mas queriam colocar ele numa armadilha. E aí então conseguiram fazer uma armadilha e para o rei mandar matar a Daniel. Tudo porque Daniel orava, Daniel era fiel, mas a armadilha se deu nas suas orações, porque Daniel orava três vezes ao dia, e aí então ali convenceram o rei a lançar um decreto que era para ele, era para ter uns dias lá que ninguém podia orar a nenhum Deus. E aquele que orasse teria que ser jogado na cova dos leões, os leões, para que os leões o devorassem. Só que Daniel, mesmo sabendo disso, ele não deixou de orar ao seu Deus, que é o nosso Deus. Agora o interessante mesmo é que quando ele foi lançado nas covas de leões, levaram ele, aliás, antes, mesmo quando ele insistiu e continuou orando, Deus não falou para ele que ia dar livramento. A Bíblia não registra nada disso. Ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que o que acontecesse com ele, qualquer coisa que acontecesse, seria por Deus. Se ele morresse, é porque Deus queria. Se ele vivesse, é porque Deus queria. Pois bem, então lançaram ele na cova dos leões e ali os leões não fizeram nada com ele, ficou na noite doente de trelar. Mas tem algo com você também, tem mais algo para você aprender, que é extremamente importante. Isso traz confirmação da nossa fé, que eu vou te falar. Pois bem, e então, quando trouxeram o Daniel, amanhã o rei tirou o Daniel e só para comprovar que aqueles leões estavam famintos, o que aconteceu? O rei sabia que aqueles pessoal que armaram, não foi só Daniel que caiu na armadilha, o rei também caiu, mas o rei não teve como evitar, então teve que sacrificar Daniel, ou pelo menos pensava ele que ia sacrificar. Mas Deus o livrou. E o que o rei fez? Depois que tirou o Daniel, pegou os malfeitores, os que fizeram a armadilha e lançou na cova dos leões. Isso mostra que a cova dos leões, a saída dela, a entrada dela era na parte de cima, que ia ser jogado. E a gente compreende isso dessa maneira. Eu digo assim, e faço questão de explicar essa parte, apesar de não ser mais importante, porque você vê, eu já assisti alguns desenhos animados, que conta a história do Daniel, e mostra em alguns deles que a entrada da caverna, ou a entrada da cova dos leões era uma porta, como se fosse na lateral, você entrava caminhando, mas não é. Era na parte superior, era um lugar, podia sim ter a entrada lateral, lógico, mas para a pessoa ter acesso a dar comida dos leões, era na parte de cima, superior. Por isso chamava a cova, acredito eu que era uma espécie de barranco, cavada no chão, ou cavada no chão, isso não importa. O que interessa é que ali, quando o Daniel saiu, o rei pegou aqueles pessoal que o acusavam, que o acusaram, e lançou lá dentro. E diz a palavra de Deus que antes mesmo das pessoas chegarem no chão, quando estavam caindo, os leões já pulavam neles e o pegavam no alto. Antes de pegar no chão, eles já pegavam, os leões já os devoravam pegando no alto. Quando chegavam no chão, já vinha na boca dos leões, entendeu? Não sei se você já viu como você lançar alguma comida assim para o cachorro e ele pegar no alto. Então foi assim, quando soltaram os homens, os leões já pularam e pegaram no ar. Antes de cair, quando as pessoas caíram no chão, os leões já estavam devorando. Então isso não era brincadeira, os leões eram ferozes mesmo, não era brinquedo. E com isso aprendemos que nos mostra, nos mostra a nossa fé, que realmente Deus nos livrou. Isso acontece muito nas nossas vidas, não em um caso específico como esse, mas na nossa vida acontece muitas coisas que às vezes a gente nota, e talvez acredita que foi um milagre. Será que não foi coincidência? Acredite, é milagre de Deus. Isso é que a gente não sabe. Se você viu no livro de Jó, Jó não sabia que Deus estava lá no céu falando bem dele. Assim como também não sabia que Deus estava colocando ele à prova. Então Deus não sabe, aliás, nós não sabemos, mas Deus está olhando para a gente, sim. Está nos contemplando, ouvindo as nossas orações, ainda que muitas vezes Deus fica lá e não responda nada. Mas ao caminhar da vida que você vai ver nas coisas acontecerem, você vai ver que Deus está assim, te ouvindo, trabalhando. Só que vivemos num mundo natural onde precisamos passar por problemas, mas Deus nos ajuda para que passamos com dignidade. Compartilhe esse vídeo se você acreditar que seja útil para alguém e segue a gente, deixe o seu comentário, se você acha que a ideia, que essa leitura não é boa, que o meu modo de interpretar é ruim. E se você quiser ver ou quiser que eu fale, aborte algum assunto específico, deixe nos comentários também, está bom? E a gente, eu vou lá responder e se for necessário eu gravo um vídeo também, está bom? Então, até o próximo.